Tô chegando! Cheguei, amizade linda! E aí, tá tudo joinha com você? Olha aqui, Claudinha, passando hoje pelo canal com uma receita bem rapidinha, tá? E aí, tem pão aí? Acordou com aquela fome e foi lá na cozinha? Não tem pão, acabou o pão! Ó, então eu vou ensinar pra você fazer um pão super gostoso, econômico, nutritivo, sem glúten, sem leite, sem lactose. Ó, se eu fosse você, eu ficava até o final do vídeo e acompanhava aqui o passo a passo da receita. Então, vem, vem, vem! Vem comigo! Recupere o prazer de comer aqui com a Claudinha! Olê! Vamos abaixar aqui. Ó, aí aqui, pessoal, já deixei tudo separado aqui, ó. Ó, dois ovos inteiros. Aí eu vou bater esses ovos com o batedor de arame, o fuê. Ó, bata bem. Eu tenho feito esse pãozinho aqui pra mim, e é tudo de bom, porque é um pãozinho proteico. Tudo de bom, pessoal. Ó, vou colocar aqui, ó. Ó, uma e meia colher de azeite, ou pode ser o óleo de coco, tá? Aí aqui, ó, eu tenho farinha de coco branquinha. Se você não tiver, pode ser a farinha de arroz, ou pode ser fubá, pode ser farinha de aveia, farelo de aveia. Aí você usa aí o que você desejar. Tem quatro colheres. Quatro colheres de sopa. Vou colocar também, mais ou menos, meia colher de chá de fermento de bolo, fermento sem glúten, fermento químico. E também uma pitadinha de sal. Pouca coisa, tá? Uma pitadinha. Vou continuar misturando. Viram só? Como é simples. Aí fica tão gostoso esse pãozinho. Olha, vale a pena aí fazer essa receita. Não perca mais tempo, hein? Olha, vai misturando. Vai ter que misturar bem, tá? Aí aqui, ó, eu tenho um pouquinho de água. Vou medir tudo aqui pra vocês terem a certeza aqui da quantidade. Ó, duas colheres de sopa de água filtrada. E continue misturando. Ó, misture bem. Viu que ainda tá um pouquinho durinho, ó? Mais uma colherinha de água. São três já. Vou misturar com essa aqui, ó. Ó. É que a farinha de coco, ela é bem grossinha, tá? Ó, misture bem. Ó, pessoal. Aqui eu peguei uma sanduicheira. Liguei ali na tomada. E vou dar uma untada aqui, ó. Pode ser o óleo de coco ou um pouquinho de azeite, tá? Vou dar uma besuntada aqui. Pode usar o pincel. Ou passa com o papelzinho, se preferir. Aqui em cima também, pro nosso pão ficar bem lindo. Pra agradar os nossos olhos. Ó. Untadinho. Agora eu vou pegar aqui a nossa misturinha aqui do nosso pão. E vou despejar aqui, ó. Vamos espalhar. Vai espalhar bem. Essa quantia aqui, ó. Dá pra um lanchinho bem servido aí, ó. A farinha de coco, ela dá saciedade. Então, você vai conseguir matar a sua fome. E de uma forma prazerosa. Tem que comer, mas com prazer, né? Comer por comer não tem graça. Ó. Espalhou. Vou fechar aqui, ó. Vou contar uns três minutinhos e já mostro aí pra vocês. Amizade linda, após três minutos, ó. Já assou. Ó. Você pode ver que já tá bem assadinho aqui, ó. Dá uma soltadinha de leve, assim. Que a coisa você coloca, coloca mais, mais azeite, tá? Porque deu uma pegadinha ali, ó. Mas tudo bem. Aí aqui, pessoal, eu vou dividir esse pãozinho aqui ao meio. Mais ou menos assim, ó. Corta assim com a espátula. E agora, eu quero fazer um bauruzinho. Então, ó. Eu tenho aqui um presunto aqui. Apresuntado que é da Seara. Que ali é sem glúten. E falou que... Pelo que eu vi lá, não tinha leite. Então, eu peguei esse aqui. Aí, eu vou colocar uns tomatinhos. Se você não quiser consumir o presunto, pode ser um franguinho desfiado. Aí, você pode variar ele, tá? Ó, um orégano. Pra dar aquele sabor maravilhoso do bauruzinho. Ia falar beirute. Ó. Aí, coloca aqui. Ó, você tá vendo? Que deu uma... Unte bem aí, ó. A sua sanduicheira aí. E agora, eu vou abaixar aqui mais um pouco. Vou deixar aqui mais um tempinho aqui. Pelo menos dois minutinhos. Para tudo, amizade linda. Olha que lanchinho gostoso. Nosso bauruzinho. Hum. Ai, ai. Tô louca pra provar. E aí, quer um pedacinho? Quer? Ó, tá quentinho. Vamos lá? Vai lá. Ó, ó. Ó, meu bocão, véuzinho. Dá uma ditinha. Tá? 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 Hum. Gostou? Foi? Ó. Abri a boca. Ó, bem grande. Ó. Ó. Ai, amizade linda. Vai lá, faça essa receita, porque isso aqui, ó. Tá, 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 tá delícia, tá gostoso, muito gostoso. Recomendo, viu? Hum. Fica assim um pãozinho crocante, com aquele recheio bem gostosinho no meio. Hum, o sabor daquele apresuntado com orégano, tomatinho. Quem puder comer um queijinho, né, pode colocar, tá? Só pra quem puder, tá bom? Ai, é muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa um super like, comente. E se você tá chegando hoje aqui no canal, seja muito bem-vindo. Te convido a se inscrever no canal e vir fazer parte aqui das amizades lindas da Claudinha. E não se esqueça de ativar o sininho para você receber todos os vídeos novos aqui deste canal. Tudo sem glúten, sem leite e sem lactose. Não perca essa oportunidade, pessoal. Olha, o canal tá muito bom mesmo, com várias receitas gostosas. Então, muito obrigada por tudo. Gratidão. Fiquem todos com Deus. E um grande beijo no seu coração. Bye! Quer mais um pouquinho? Quer? Tô, tô. Claudinha, dá pra você. Olha, se você fizer a receita, volte aqui e diga pra mim o que você achou. Vou ficar te esperando. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.